Não é sinal de saúde, você está ajustado a uma sociedade profundamente doente. Essa frase é do pensador indiano Krishnamurti, viveu entre o finzinho do século XVIII e o fim do século XIX, viveu bastante, e eu quero, a partir dela, trazer uma reflexão para você. Eu sei que eu ando meio sumido aqui do YouTube, ou pelo menos publicando menos, porque a minha dedicação maior nesses tempos tem sido os podcasts exclusivos pelo WhatsApp. Se você não sabe, eu estou enviando gratuitamente, é um ato de generosidade, sim, não tenho intenção de vender nada por trás, de cobrar, nada disso. Eu só mando pelo WhatsApp para quem quer, para quem se inscreve, para quem me manda uma mensagem para esse número que está aparecendo, dizendo o que quer. É só isso, e todas as manhãs, de segunda a segunda, eu mando 10, 15 minutos de reflexão. Agora, eu queria falar sobre essa frase do Krishnamurti, sobre, não é sinal de sanidade, de saúde, você está ajustado numa sociedade profundamente doente. E quando eu ouço essa frase, eu penso na nossa busca por consciência. Consciência se tornou uma commodity, é um produto de venda. Hoje se vende consciência, então você tem cursos de consciência, você tem palestras de consciência, você tem rituais de consciência, você tem até chás, você tem até alucinógenos, que prometem gerar consciência, quando na realidade eu tenho outra impressão. Para mim, consciência é um processo, consciência é um caminho, eu jamais vou atingir a consciência integral. E eu vou sempre conviver com uma relação desgastante entre o processo de consciência e de acomodação dessa consciência numa sociedade que não é consciente. A nossa sociedade, de maneira geral, ela é configurada para que nós sigamos o nosso instinto de manada e de rebanho. Esse é um instinto até de sobrevivência da raça humana. Você imagina o que era ser humano há milhares e milhares e milhares de anos, quando as condições eram completamente hostis, quando nós éramos presas, os predadores estavam em volta, não havia nenhuma tecnologia, nenhum conforto. Enfim, os seres humanos tinham que se agregar para sobreviverem. Eu imagino que aqueles que tinham mais tendência a estarem em comunidades, em rebanhos, como os gados, como os animais, esses tinham mais chance de sobreviver. Isso ficou no nosso instinto. No entanto, se o instinto, de alguma maneira, está instalado nos seres humanos e nos animais, de maneira geral, até como uma ferramenta de sobrevivência, eu sinto que, uma vez superada essa necessidade, seria importante, seria recomendável, seria bom que a gente evoluísse até em relação a alguns instintos. Ainda que eles estejam na gente porque somos animais, eles não precisam continuar na gente, nas nossas atitudes, na maneira como a gente se organiza e age com a sociedade. No entanto, a nossa sociedade é estruturada para que a gente continue vivendo em rebanho. Então, o comportamento da grande maioria vai seguir um padrão. A moda, de alguma maneira, ela aproveita essa condição da manada, do rebanho. A religião faz muito isso, a política faz muito isso, e a gente vive num sistema assim. Tanto é que, se alguém pensa de maneira diferente da maioria, essa pessoa vai causar estranheza. Eu acho que você que me acompanha aqui no canal deve saber do que eu estou falando e já deve ter vivido alguma experiência nesse sentido. Quando você diz, olha, eu sinto assim, eu penso assim, as pessoas vão tentar te enquadrar. Como fazem comigo, né? Você é ateu, você é cristão, você é agnóstico, você, eu falo, olha, sou eu. E eu só estou compartilhando o meu olhar. Se você quiser enquadrar isso em uma caixinha, fique à vontade, mas eu não caibo lá. Eu não me comprometo com as delimitações da sua caixinha. Eu só estou tentando enxergar e reproduzir aquilo que eu vejo, mas isso gera medo nas pessoas, especialmente porque uma das características dos animais de rebanho é se protegerem diante das ameaças externas. Então, as ovelhinhas que estão ali naquele rebanho de ovelhinhas, se virem um bicho diferente, um barulho diferente, enfim, uma aproximação, obviamente isso vai gerar suspeita, né? Então, elas se protegem. A internet faz isso com a gente. Ela nos dá a sensação de que o mundo se parece demais com aquilo que nós pensamos, já que todos os nossos movimentos na internet são analisados, são processados por algoritmos que nos devolverão algo semelhante àquilo. Então, se você não tiver senso crítico, a sensação que você vai ter é que o mundo é dividido entre os que são iguais a você e os que devem ser combatidos, os inimigos que pensam diferente. O que é mais parecido do que isso em relação ao nosso instinto de rebanho, de sobrevivência? Então, o que o Krishnamurti fala sobre aqueles que se adequam a uma sociedade profundamente doente não estão apresentando nenhum sinal de sanidade, eu concordo e eu vou um pouquinho mais adiante. Quando a gente fala sobre consciência, a gente está falando do quê? Consciência não tem a ver com intelectualidade e nem com conhecimento. Por isso, eu questiono quem, por exemplo, oferece um curso, um livro, uma ideologia, um conhecimento específico como consciência, quando na realidade o conhecimento não necessariamente se traz consciência, mas a consciência é uma forma de enxergar a vida, de observar e de processar as informações se você está submetido. E mais do que tudo, na minha opinião, consciência tem muito a ver com a habilidade de se questionar. Não necessariamente questionar a sociedade, isso a gente faz com facilidade. É fácil questionar a política, os políticos, é muito fácil questionar a maneira como os bancos se organizam e manter as pessoas numa escravidão, uma relação muito direta entre o consumismo desenfreado e a propaganda, te fazendo consumir, 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 consumir e depois as armadilhas. Você consome, aí você fica devendo. Aí tem as ferramentas de SPC, de Serasa. E daqui a pouco você está preso num financiamento de dívida, pagando juros e juros e juros e juros até suas carteiras serem raspadas. Aí você está sem dinheiro nenhum, vem um pastor, vem uma igreja dizendo Não, Deus quer que você fique rir. E aí você vai. Então você está preso numa ferramenta que está justamente nessa lógica de endividamento, de pobreza e de promessas e de esperança. Sejam relacionados ao consumismo, sejam relacionados ao paraíso, à religião ou qualquer outro tipo de discurso que lhe prometa uma vida melhor. Mas onde é que nesse processo eu me critico? Eu me questiono e eu assumo a minha responsabilidade no mundo feito cheio de armadilhas, realmente. Mas a consciência não é só isso. A consciência relativizaria o nosso olhar, inclusive em relação ao bem e ao mal. Esse é um assunto muito delicado. Porque imediatamente, lembra que eu falei sobre aquela tendência das pessoas a não entenderem um conceito e tentarem colocar alguém numa caixinha? Quando eu falo sobre isso, a primeira reação da maioria das pessoas é o seguinte. Então você está dizendo que não tem bem, não tem mal. Então pode tudo. Então é libertinagem. Então não sei o quê. E eu não estou dizendo isso. O que eu digo é que todo o conceito de bondade e de maldade, todos, eles estão em movimento. E eles são necessários para uma sociedade viver organizada. No entanto, essa sociedade está em movimento. Os pensamentos estão em movimento, as pessoas, as perspectivas, os olhares, enfim, os valores. Então tudo está em constante alteração. A história está aí para nos mostrar isso. Valores de mil anos, ou de cem anos, ou de cinquenta anos, ou de dois anos talvez já tenham se modificado bastante em relação a hoje. Porque está tudo em movimento. Por isso, um ser consciente, na minha opinião, teria muita dificuldade de se ajustar à sociedade. No entanto, nós que buscamos a consciência, nós que fazemos perguntas, nós que nos autocriticamos, nós que avaliamos a razão do nosso gosto, do nosso desgosto, da nossa simpatia e antipatia, a natureza das nossas ambições. Mas esse processo sempre em autoavaliação constante, nós que fazemos isso, muitas vezes nos sentimos fora dessa sociedade. E quanto mais você avança nesse processo de autoconsciência, mais desligado você vai sentir, mais a margem mesmo. E esse é o caminho. Por isso também, eu costumo dizer que, especificamente no meu trabalho aqui, eu não tenho nenhuma ambição, nenhum esforço para que esse meu trabalho seja um trabalho de massa. Eu não fico puxando o saco de gente conhecida para aparecer comigo em live, para abraçar, sabe? Essas bobagens que às vezes as pessoas que até têm o que dizer fazem para se tornarem mais conhecidas. Porque o dia que a gente começa a falar necessariamente a linguagem da massa, você perde a liberdade de evoluir em processos de auto-percepção e auto-crítica de consciência. Porque você se apega da massa. E isso é ruim. Porque nós também somos humanos. E também temos esse sentimento de pertencimento, essa necessidade da aprovação, do encorajamento, a segurança do próximo. Então você vai se tornando um ser solitário. Por isso esse processo de consciência é doloroso e deve ser permanentemente avaliado até que ponto isso está me fazendo bem. Porque em alguns momentos você vai ter que relativizar, inclusive, aquilo que você enxerga. Você pode enxergar a sociedade de uma maneira muito clara, mas você está inserido nela. E a clareza que te permite enxergar a sociedade não te permite conviver com a sociedade nos parâmetros dela. Eu vou te dar um exemplo assim bem básico e bem simples para você entender. Você pode enxergar, por exemplo, o sistema tributário nosso e achar que isso é um roubo, a maneira como a coisa é feita. Mas você escolheu viver dentro dessa sociedade. Portanto, não pagar os impostos não é uma opção. Ainda que você pague sempre agoniado em relação à necessidade, à obrigação de fazer isso. Tem que fazer. Agora, qual foi a sua escolha? Bom, eu escolhi viver aqui. Eu poderia não estar submetido a isso. Eu poderia estar vivendo no meio do mato, no meio da praia, desconectado dos confortos da sociedade. Mas, no entanto, pelo menos por enquanto, a minha escolha pessoal é estar vivendo numa cidade, pagando o preço disso. Não só em relação aos impostos, mas em relação à necessidade de trabalho, de você ocupar a sua mente com coisas que, de repente, você não estaria afim de ocupar. Você fazer coisas que talvez você não estivesse tão afim de fazer. Mas essa é a relação entre a consciência de quem percebe e a escolha de quem entende que, naquele momento, é necessário. Por isso, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, você que busca consciência, siga nesse caminho. Antes de tudo, do auto-questionamento. O conhecimento intelectual pode ajudar num aspecto ou outro, mas ele está longe de ser fundamental. Às vezes, ele é até um anestésico para você não enxergar o que realmente importa. Agora, na medida em que você evoluir nesse processo de consciência, cuidado. Ela pode te iluminar em relação a cantos escondidos, apodrecidos, umedecidos, que você mantinha em você e nas suas escolhas e que você não queria enxergar. E uma vez que veja, talvez seja obrigado a escolher o que vai fazer com isso. Esse processo de constantes escolhas é um grande desafio do ser que evolui em consciência. Inclusive, diante do impasse entre o ponto onde eu estou vendo e a sociedade em que eu não concordo. Como é que eu vou me relacionar com ela? Não existe uma resposta fácil, nem uma resposta única. Esse é um processo para a vida inteira. Mas, de qualquer maneira, eu espero que esse papo nosso aqui, de um jeito ou de outro, te ajude a entender ou a perceber coisas que, eventualmente, você ainda não tinha enxergado. Fique bem. Fique bem.